Fala galera, Minecroch aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo, dessa vez estamos aqui na série de Minecraft Sobrevivência, terceiro episódio e bora continuar então. Se você não assistiu os episódios anteriores, confira a playlist desta série, tá bom? E também, muito importante galera, se inscreve aqui no canal, se você gosta dessa série e gosta dos vídeos do canal, tá? Se inscreva, compartilha com seus amigos, também é muito importante, comente e clica no gostei pra ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? Então, bora lá, então, seguinte, no episódio anterior eu parei lá na mineração, né? Eu saí de lá, voltei pra cá, porque agora, agora eu vou focar um pouco neste item aqui, ó, na vara de pesca, tá? Onde é que ela está? Tá lá. Eu vou pescar aqui por umas duas horas, tá? De hora em hora, eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui, tá? É, seguinte, deixa eu limpar um pouco o meu inventário aqui, as coisas aqui eu não preciso deixar no inventário agora, eu não vou utilizar isso. Tá, pode ir pra lá também, vou deixar com bastante espaço aqui. É... Tá... Acho que não vou ocupar também. O parque eu não vou ocupar. Nem isto aqui, ficar só com a bússola e um pouco de comida. Ah, eu acho que é isso aí. Na verdade, nem isto daqui eu não precisava ficar. Então, olha aí, o máximo de espaço possível aqui no meu inventário. E agora é só pescar. É... Eu tenho que fazer algumas outras coisas, defumador aqui também, um alto forno. Faz o seguinte, deixa eu pegar um destes daqui. Eu já faço... Acho que eu fiz aqui também, deixa eu ver. Tá. Beleza, e um alto forno. Eu preciso de uma nova fornalha. Fazer uma nova fornalha. Isso aqui é bom também. Deixa eu ver quanto você precisa pra fazer um alto forno. Ah, precisa da pedra, né? Pedra lisa, calma aí. Preciso de três daquelas ali. E maravilha, tá pronto? Tá, beleza. Beleza, consegui bastante coisa. Bastante itens importantes. Vou colocar isso daqui aqui, isso daqui lá. Isso daqui aqui. Show, maravilha. Agora então, bora pescar. Vamos ver se essa vara de pesca vai aguentar, né? Tres horas de pesca. Mas acho que até lá já vou ter pescado outras, né? Eu vou juntar e vou encantá-las e tudo mais. E é isso aí. Bora lá. Então, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar gravando. Daí eu vou acelerar o vídeo, tá? Pelo menos em algumas partes. Bora lá. Seguinte, galera. Olha só. 20 minutos, mais ou menos, pescando. E olha só o que eu já consegui aqui. Consegui uma vara encantada com durabilidade 3, que eu vou juntar com essa vara aqui, né? Pra ela durar mais, obviamente. Consegui um livro também com durabilidade 3. Passos gelados 2. Remendo de julgamento. É claro que eu vou usar o remendo, né? Vou colocar na picareta. De diamante. Depois que ela estiver com os outros encantamentos, né? De fortuna, eficiência e durabilidade. Cara, agora que eu vi que eu não tenho bigorna. Que beleza. E nem miner nada de ferro pra fazer um... Show. Não tenho bigorna, nem adianta. Não acredito nisso, cara. Pois é. Acho que eu vou ter que continuar pescando com essa vara desse jeito mesmo. Só que eu não tenho mais linha, ó. Precisa de mais linha pra depois fazer outra. Tem que minerar também. Nossa, minerar bastante pra eu conseguir fazer uma bigorna, cara. Vou continuar pescando até essa vara quebrar. Mas olha aí que interessante. Quem veio me visitar... Boa. Um de cada lado a serzão do cara. Calma aí. Boa. Show. Cara resistente, hein? Boa. Boa. Já era. Muito bem. Bora lá continuar pescando. Seguinte, galera. Uma hora já pescando. Vamos ver... As coisas que eu consegui aqui. Eu dormi primeiro? Daí já elimino alguns mobs que estão lá de fora. Beleza. Olha só. Acho que vou ter que fazer um novo baú. Pera aí. Vou fazer mais dois já. Beleza. Consegui uma vara encantada. Duas varas encantadas. Essa daqui tem isca 2, tá? Isso aqui é ótimo. Consegui um livro. Muito bom também. Consegui uma etiqueta. Consegui três celas. Mas... É... Aí os outros isca não são tão assim, né? Os peixes. É... O osso. E algumas outras coisas aqui também dos mobs que apareceram perto. E é isso aí. Mas assim, cara... Uma pescaria bem boa, tá ligado? Ficar mais tempo eu vou conseguir coisas melhores. Às vezes melhores, né? Agora que eu consegui isca 2... A quantidade de peixes, né? Eu vou pescar muito mais peixes do que sem encantamento nenhum. Agora o negócio é fazer uma bigorna e encantar essas... 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 Essas varas. Seguinte, galera. Agora o que nos resta... É irmos atrás de... É... Os... Os barras de ferro, né? Pra fazer... Eu vou aqui na minha mina. Eu não sei pra onde eu tava indo. Os barras de ferro pra gente fazer a... A bigorna, né? Aí vai ser bastante ferro. O cara precisa de um mínimo meio pack. Meio pack de ferro. Então vamos nessa. Eu vou tentar encontrar aquelas cavernas. Ah, na verdade tá ali, ó. Fiz com água. Vou minerar aí. Ih, cara. Eu tô sem armadura, velho. Deseje-me sorte, galera. Teve um comentário de uma escrita aí falando que o... Atualização 1.20 vai ser dia 7. Daqui dois dias, cara. Vai ser quarta-feira. Aí sim, né? Já vou atualizar os meus tutoriais. Com as novas... Com as novas novidades. Ah... O principal é a... Árvores cerejeiras, né? Cara... Fazer uns jardins lindos. Uns jardins cor-de-rosa. Vai ficar muito bonito. Eu também... Uma coisa que chamou bastante atenção são... Aquelas... Aquelas flores rasteiras. E ficam por cima da grama. Cara... Eles capricharam naquilo, cara. Foi muito bom o que eles fizeram. Gostei muito. As flores rosas. Só que eu não... Eu acho que vai ser só no biome cerejeira, né? Não vai ser por todos os biomes. Mas mesmo assim... Nos tutoriais a gente vai poder coletar. Quer dizer, no survival é poder coletar e colocar onde quiser, né? Do mesmo jeito que acontece nos tutoriais. Aquilo lá... Aquilo lá era ouro, né? Não vale a pena eu ir pra lá. Vou subir aqui e ver o que tem por aqui. Uou! Olha aí, ó. Um poço, um buraco e um creeper ali te esperando ainda. Acabei que eu não caí ali. Tá, vamos atravessar aquele... Esse rio de lava aí. Eu vou colocando essas tochas pra iluminar. Não é tocha... Opa, aqui, beleza. Não é tocha perdida. Porque vai... Pra fazer a iluminação, né? Opa! Ali. Tinha recém falado aqui do lugar. Não tem keep inventory ativado aqui, tá? Morreu, perdeu. Tá, vou focar. Barra de ferro. Ali tem mais. Maravilha. Ainda bem pouco, né? Esperava mais. Beleza, deixa eu ver pra cá. Vamos subindo. Tá, eu tô achando que eu vou ter que fazer a mineração antiga mesmo. Porque essa daqui, de explorar as cavernas, né? Meio fraca pro meu gosto. E além de ter um monte de mob pra tudo quanto é lado, você encontra pouco minera. Então eu prefiro fazer a mineração antiga, cara. Toma! Flash pra tudo quanto é lado. Aqui não tá muito legal, não. Vem aqui, aranha. Vem. Que camada é essa? Camada menos 40. Não foi daqui que eu desci? Foi, né? Espero que tenha... Espero que seja. É, é, é... Não lembro... Não, não é. Não tinha lava. É lá do outro lado. Ah, mas não tem problema. Vou minerar por aqui. Vê se eu encontro alguma coisa aí. Bora lá. Mas olha aí. Menos 18. Espero que tenha mais. Aí. Que isso? Eu já conchei diamante que essa conquista tá aparecendo de novo, hein? Por que eu não encontrei diamante aqui? Não, eu acho que eu já encontrei, sim. Eu já encontrei, sim. Eu tenho um lá guardado. Beleza, já consigo fazer uma picareta de diamante. E, talvez, sobre até alguma coisa. Acho que isso andou. É, já consigo fazer a mesa de encantamento também. Maravilha. Vamos continuar. Camada 10 mesmo. Menos 18. Interessante. Seguinte, eu vou descer pra camada menos 30. Que é a camada que eu subiminero. Pelo menos no Manicat Bedrock, eu encontrei muito diamante lá. Minero de ferro também. E ouro, redstone, lápis lazuli. Então, fica lá na camada menos 30. É, aquele diamante ali, cara. Acho que nessa série eu não encontrei nenhum diamante ainda. Eu confundi com aquela série que eu fiz em live. Eu comecei em live. Quase lá, menos 27. Menos 20. Olha aí. Que beleza. Onde é que eu estou? Tô vendo esqueleto. Mas não encontrei muita coisa, não. Falei, gripão. Show. É... Ó, tem ouro aqui. Mas não é ouro que eu preciso. Será que o barulho esqueleto é um spawn? Esperar. Como é que ele está? É aqui. Tô vindo pra cá, ó. Mas a gente tem um spawn aqui, cara. Será que é pra cá? Tá. Pra cá. Vai pra baixo. Não sei se é pra cima ou pra baixo, cara. Ops. Espera que tenha um spawn aí. Aí sim. Olha aí. Tem um esqueleto ali. Mas é só um esqueleto... A voço. Passa a vontade de ter cavado tudo. Era só eu ter descido e feito a volta. Por ali. Agora que eu já tô aqui, né? Agora eu vou explorar mais um pouco. Vou ter que voltar recolhendo todas as tochas, porque... Tem mais carvão também. Ó, eu vi diamante lá. Boa, Creeper. Ah, mas olha só onde é que ele está. Muito bom. São dois, pelo menos. Se eu não estivesse procurando diamante. Quer dizer, se eu estivesse procurando diamante, eu não estaria encontrando nenhum. Lobo escondido ali. Cara, eu preciso de minar de ferro. Eu preciso de abigorna. Nada tão simples assim de conseguir, não. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer agora essa estratégia aqui. Bora lá. Falei que interessante. Eu tenho a impressão que eu já passei por aqui. Mas não. Eu não passei, não. Só a impressão mesmo. É... Ah, não tem muita coisa, não. Bora continuar procurando minar de ferro. Meu tempo está acabando, cara. Eu tenho que encontrar isso rápido. Eu vou postar o vídeo sem... Sem ter encontrado nada. Vai ficar para o próximo episódio daí. Quer dizer, vai ficar como uma continuação, né? Porque eu consegui bastante coisa aqui, cara. Pesquei por uma hora. Consegui Livros Encantados. Um livro encantado e duas varas de pesca encantadas também. E vão ajudar bastante. Eu estou pensando em colocar aquele livro com remenda e durabilidade na picareta de diamante. Eu acho que é a melhor opção que eu tenho no momento. Porque a vara de pesca é fácil de conseguir os materiais para construí-la, entendeu? Hoje já é o diamante, né? A picareta de diamante não é tão fácil assim. E outra que eu consigo pescar outras varas de pesca usando a vara de pesca. Agora eu não consigo pescar uma picareta de diamante com a vara de pesca. Tem essa também. E beleza. Se liga, a minha picareta de pé já está quebrando. Eu vou voltar para o abrigo. Um abrigo improvisado. Minha casinha. Minha casinha de pedra. Um pedregulho. E aí, cara, eu vou fazer a picareta de diamante para continuar, para voltar a minerar mais minerar de ferro. Podia fazer uma ponte, né? Em vez de dar a volta, eu faço uma ponte aqui, ó. Atravesso rapidão. Vamos ver. Bora lá. Vai ser tão rápido por causa dessa água, né? As luas spawnam aqui, cara. E vão direto para lá. Olha aí. O que que eu disse? Oh. Nossa. Foi muito pouco essa. Ainda bem que eu estou de fone. Coloquei minério de ferro lá. Não tinha visto isso antes. Ah, não. É o ouro. É o ouro. Tá certo. Foi daqui que eu desci. Bora lá. Maravilha. De volta. É... Guardar essas coisas aí. Também. Fazer uma picareta. Aqui vai para lá. Batei bastante comida. Então eu posso... Lebrar espaço no inventário. É... Fazer a picareta aqui de... Diamante. Maravilha. Essa espada de ferro aqui, né? Tá indo também. Vou deixar uma de pedra aqui. Beleza. Aqui eu vou deixar guardado. Para a bigorna. Galera. É isso. Ficando por aqui. Por esse episódio. Muito obrigado por assistir. E a gente vai continuar no próximo então. Beleza? Até amanhã. Então... Ali vamos... Um pouquinho no fogo, ó. De boas. Aproeficiando... Esta... Vista do mar. Que maravilha. E aí Tchau.